Casaco com pluma digno de Europa, tem os de lã, calças com tecidos mais encorpados, pro dia a dia tem o tricô, as jaquetas estilosas. Quem vive em Goiás ama quando tem frio e a possibilidade de usar tudo isso. Prova disso foi o tanto de looks assim que a Marcia Aquino vendeu nos dias de friaca, lá em maio. Graças a Deus vendemos todas. O que acontece? Como nós estamos na coleção de inverno, nós já preparamos toda a coleção. E com isso, já agregou. Quando chegou o frio, foi excelente, porque aí a gente fez só um outro pedido e vendemos super bem. Mas no calor dos últimos dias, Goiânia com máxima de 32 graus, como que faz? Quem apostou que esse ano seria mais frio? Com o tempo quase sempre quente em Goiás, é até difícil para o lojista ter estoque quando tem uma mudança brusca de temperatura. Mas é aí que entram os tecidos tecnológicos, como este casaco que eu estou vestindo agora, por exemplo. Quem está em casa pode até pensar, nossa, pesado, esquenta o tempo todo. Mas acredite, ele se adequa à temperatura do ambiente. Ele aquece no inverno e no verão ele mantém a temperatura. Apesar do solão quente, a previsão diz que a moda para o próximo fim de semana deve ser para esquentar. Tem frio chegando, mas não vai ser de rachar como de antes. As temperaturas aqui para Goiânia, estamos estimando aí 13, 14 graus de temperatura. Apesar que as manhãs nossas já estão um pouquinho mais frias, né? E durante o dia aquela amplitude térmica. Aí na região sudoeste e sul, aí as temperaturas caem um pouco mais. Aí poderemos ter temperaturas entre 10 e 11 graus ali no sul e sudoeste goiano. E a chuva? O céu por aqui está cinzento, o que dificulta a chegada dela. Mas já está rondando o centro-oeste, tem registro no Mato Grosso do Sul. As chuvas estão um pouco mais com destaque ali na região sudoeste do estado. O restante do estado, como nós estamos vendo na imagem agora, fica esse céu acinzentado. Isso aí é a massa de ar seco que paira sobre todo o estado de Goiás e começa a prender as queimadas, as fuligens, a poeira. Se você notar, ela está acinzentada e tem um tom avermelhado por trás. E vamos ficando presos na atmosfera e a gente é obrigado a todos, infelizmente, por conta de alguns, todos vão ter que respirar esse ar mais poluído. Faça sol ou chuva, nessa época do ano, a preferência para quem tem coleção de inverno para vender é o frio mesmo. Esse fim de semana promete um friozinho que vem aí e nós temos aqui a mercadoria para atender esse cliente.